Pelo poder transformador da cultura, teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino, oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio, Enel, governo do estado do Rio de Janeiro e secretaria de estado de cultura e economia criativa do Rio de Janeiro. Através da lei estadual, você estava jornal. Se ligue na sub-oferta que a Conect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa, com planos de até mil mega de velocidade a partir de 79,99. É isso mesmo que você ouviu, planos com até mil mega de velocidade a partir de 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para a Conect Internet e sinta a diferença. Conect Internet. Você estava jornal. Jornal. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas. As principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Jornal. E aí, agora. O que você vai ser em alta qualidade. P Rosen! Mostrafa. São jovens. São jovens. São jovens. Ess mortais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência Minha gente, eu juro para vocês que nós estamos aqui ansiosos para começar o programa Eu e a Jéssica Moreira, que é a nossa convidada hoje aqui E demos duas arrancadas, mas a Enel não nos permitiu O primeiro, que é um pedaço que está aí antes desse que está aí para você, agora oficial O primeiro deles não foi, não girou Porque na hora que eu comecei na boa tarde aqui, saímos do ar Porque caiu a energia E aí na volta tentamos de novo Antes de começar já caiu de novo E já quero dizer para você, se por acaso nós desaparecermos aqui Foi porque teve outro pico de energia E a emissora fica numa ponta de linha E quem fica em ponta de linha, minha gente É sempre mais prejudicado nessa questão dos serviços que nós recebemos Bom, deixa eu aqui antes de começar a nossa conversa Com a convidada desta tarde, minha amiga Jéssica Lembrar para você, agradecer os amigos E dizer que eu estava com saudade de vocês Porque na quarta e na quinta eu não estive aqui no programa Flávio Azevedo Eu estava envolvido com o encontro de turismo que nós tivemos Lá na pousada Amanhecer da Terra E agradecer a Secretaria de Turismo, o Conselho Municipal de Turismo E as pessoas que estiveram lá na última quarta-feira para esse encontro Representatividade de Silvio Jardim Marcando lá a sua presença Representatividade de Tanguala Através do seu secretário Reginaldo e sua equipe também estavam por lá E operadores e representantes do trade turístico da nossa região Da região Caminhos da Mata Atlântica Estavam todos presentes, agradecer e cumprimentar A Prefeitura de Rio Bonito na figura do secretário que esteve lá também O prefeito passou por lá, sua equipe E foi um encontro extremamente e muito aproveitoso Agradecer meu amigo Marcelo Soares que veio da Cachoeira das Andorinhas Lá da Fazenda Juara, lá em Aldeia Velha Lá na Cachoeira das Andorinhas Esteve conosco também lá O Felipe Rocha, nosso professor turismólogo Também esteve por lá nos acompanhando Um abraço grande Foi um evento muito bacana Muito obrigado a todos que marcaram presença Agradecer a rapaziada da Associação Agroturística Caminhos de Braçanã Eunice Dalmo, essa moçada que esteve lá Bom, teve uma galera muito boa ontem Antes de ontem, melhor dizendo, quarta-feira Lá no encontro de turismo rural Conhecemos inclusive através do SEBRAE Que foi contratada pela Prefeitura de Rio Bonito O processo de roteirização turística do nosso município Que está sendo capitaneada pela Paula Rascão Que é turismóloga e consultora do SEBRAE E assim, cara, acho que vai ser bem legal Depois do inventário turístico foi preparado Agora nós estamos organizando o roteiro turístico Que está sendo feito pelo SEBRAE Bom, dito isso, quero agora dizer que Ontem o meu amigo Leandro Ferreira Reinaugurou o Hortifruti Ferreira Em outro ponto, agora no centro de Rio Bonito Cumprimentar o Leandro, desejar a ele muito sucesso Na rua da Prefeitura, Senda Cidade Praça Fonseca Portela, rua Monsenhor Antônio de Sousa Gens Número 33, agradecer aí o nosso amigo O nosso amigo Leandro pelo carinho de sempre Mandar um abraço grande para ele Cumprimentar meu amigo Leandro pela novidade E muito sucesso Ele e a esposa Viviane que estão lá atendendo a moçada Rua Monsenhor Antônio de Sousa Gens Número 33, ali na rua da Prefeitura Na Praça Fonseca Portela Está localizado lá o Hortifruti Ferreira Com aquela mesma qualidade de atendimento de produtos Muito bacana, parabéns a rapaziada lá Bons negócios, boas vendas E eu já estive ontem por lá fazendo umas comprinhas E a qualidade segue aquela de sempre Bom gente, nessa esteira de entrevistas com mulheres Que se destacam em suas atividades E nós desde o dia 1º de 1º não, dia 4 de março Nós estamos recebendo mulheres aqui no programa Flávia Azevedo Para conversarmos a respeito delas E ouvindo a opinião delas E mandar um abraço aqui para o meu amigo Marco Violante Grande camarada, Marco Violante Abraço, presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre Nos acompanhando aqui Beijo no seu coração, meu irmão Obrigado aí pelo seu carinho sempre E hoje, minha gente, eu recebo aqui A Jéssica Moreira Jéssica é polimata Não é a primeira vez que ela Vem aqui ao nosso programa É a segunda vez que ela está conosco aqui Ela já me explicou Já nos explicou aqui o que é polimata E vocês vão entender Porque ela vai explicar de novo Inclusive depois que ela falou Que ela deu a explicação do que é ser polimata Eu descobri que eu também estou nessa vibe aí Jéssica, obrigado pela sua presença aqui Seja bem-vinda Boa tarde para você Boa tarde Boa tarde você que está assistindo Que está acompanhando pela rádio É muito bacana estar aqui de novo Ser convidada Achei o máximo Eu achei que vocês nunca mais iam querer me receber de volta Porque eu falo nessa Então você está no lugar certo Quem não fala em rádio não rola Está errado né Está errado Eu gosto dessa de falar O polimata Somos nós né Pessoas que gostam de estudar um pouquinho sobre tudo A pessoa que gosta de estar por dentro de tudo E conversar E ter sempre novidade ali rolando A pessoa que não se acomoda Em nenhuma área Tudo a gente quer saber mais um pouco Tudo a gente quer entender E quando a gente ouve um assunto No qual a gente ainda não tem informação A gente corre atrás E na próxima vez que esse assunto aparecer na mesa A gente com certeza vai ter uma opinião Vai ter uma pauta ali Para falar sobre o assunto Esse é o polimata Tenho certeza que você também é Se não for cola com a gente e vem Perfeito E eu quero aqui agradecer a moçada que está nos acompanhando E me mandando o áudio aqui dizendo Rapaz eu comecei a ver o programa e de repente parou É a prova de que nós estávamos aqui Eu falei no início Nós tentávamos A prova de que estávamos aqui tentando Agradecer meu amigo Nildo Oliveira Ué Flávio O que eu estava acompanhando e de repente sumiu E aí a prova Geralmente me perguntam assim Como é que você sabe da audiência do programa É só acontecer um problema desse Que a moçada começa a ligar e dizer Pô eu estava aqui e acabou O que houve? Sumiu Aí você sabe que tem gente perdendo tempo conosco do outro lado Entendeu? Muito obrigada a você que está aí É, obrigado a galera que está nos acompanhando Nildo, obrigado meu irmão Um beijo grande no coração do meu amigo Nildo Oliveira Grande comunicador aí da nossa cidade Com seu programa Rota Brasil Agora pela internet, etc E tal, sucesso para o Nildo Nos acompanhando sempre aqui Jéssica, vamos lá Vamos falar um pouquinho do papel da mulher na sociedade Você que já fez um monte de coisas Um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada coisa Gosta de um pouquinho de cada coisa Fala do papel da mulher na sociedade E eu acho que vocês mulheres Têm muito mais essa possibilidade de serem polimatas Sim Do que nós homens, né? Já tem aquela questão da jornada doméstica Com a jornada de trabalho E por aí vai Então eu acho que E aí outro dia eu conversava aqui com alguém Eu esqueci quem foi Que me disse que é cientificamente comprovado Que vocês têm essa habilidade Por conta da maternidade De tomar conta da cria Prepara o almoço Lava a roupa aqui Troca uma ideia no zap aqui Fuxica com a colega E escuta o rádio E vê televisão E detalhe Existem estudos Que falam sobre isso Profissionais de psicologia Que explicam sobre isso Eu entendo que o nosso papel na sociedade É o de multiplicar Porque tudo aquilo que a gente Toda semente que a gente recebe A gente multiplica e transforma em alguma coisa De uma casa a gente faz um lar Então a gente faz funcionar É claro que a gente precisa da parcela Da colaboração masculina Mas o nosso papel É realmente dar conta de várias coisas ao mesmo tempo A gente consegue fazer isso É muito difícil você encontrar Um homem, por exemplo Existem Mas que tem essa capacidade De dar conta de tudo ali A mulher ela tá Ela tá olhando o fogão Ela tá tomando conta da criança Que tá subindo na cortina Ela tá prestando atenção pro gato Não subir na pia Não, se tiver duas, três crianças Ela vai tomar conta dos três Toma Ela consegue olhar todo mundo Consegue olhar todo mundo Mesmo que esteja um no quarto Num quintal E o outro na casa da vizinha Ela vai lembrar O que não gosta de comer feijão O que gosta de giló E o que acha que a comida tá sempre sem sal Ela sabe Ela sabe Impressionante Já o homem muitas vezes Já o homem muitas vezes não consegue encontrar O caminho do gancho da toalha Fica aí uma crítica Tá? Pendurei a toalha de vocês Eu sou péssimo, né? Não, sou péssimo pra procurar É? É A minha toalha eu não deixo em cima da cama, não Mamãe me deu tanto puxão de orelha Quando eu era criança Ainda hoje eu conversava com a minha esposa sobre isso O meu filho é o cara que larga a toalha Eu tô trabalhando Hoje eu conversava com a minha esposa sobre isso Eu não consigo fazer xixi com a tampa do vaso arreado Não consigo Claro que não é o vaso tampado também, gente Pelo amor de Deus É aquelazinha bonitinha É, aquelazinha que usa ali pra sentar um pouquinho mais confortavelmente Na hora do número dois Não consigo Mas também eu tomei tanta chibatada porque Quando era criança A sua memória não te permite Você olha, tá baixada, já lembra o doadidinho da Havaiana Trinta e sete do ano Exatamente E assim, e a Havaiana de mamãe Ela parecia um bumerangue Que ela fazia curva Faz? Você tem uma coisa fantástica que é mira de mãe A ciência ainda não explicou A ciência ainda não explicou Mira de mãe, cara O que ela joga em você faz curva Você pode fazer três, cinco curvas Que a parada vai atrás Hoje em dia o meu filho fala que é drone Ele fala assim Lá vem minha mãe com aquele drone branco dela Impressionante, cara O Juarez Teles passa por aqui nos dando boa tarde também Minha prima Clarice lá em Tanguá nos dando boa tarde A Neuci Teles também dá boa tarde E o Felipe Moreira Diz assim, essa mulher que vocês estão falando aí antigamente Porque a geração Essa geração de hoje Esse tipo de mulher está em extinção Como é que você vê essa provocação do Felipe Moreira Que aliás, um abraço para o Felipe E Felipe que é produtor lá do show do Dudu Belisario Galera, deixa eu lembrar O Dudu Belisario é um cara fantástico Um sujeito muito legal É um humorista E o show dele está marcado para 16 Agora foi para o dia 23 Tá bom, minha gente? A gente vai falar mais sobre isso aí Nas minhas mídias aqui Felipe, abraço, irmão Segue, Jéssica Em extinção não está Mas corre sério risco É porque o que acontece? Ou já que nós estamos falando delas Desculpa te interromper Por que? Porque você acha que corre esse risco Eu acredito pelo comportamento atual Existe toda uma pressão que conduz a Entende? As mulheres hoje Existem mulheres que são extremamente cobradas De forma profissional E elas acabam abandonando o lar Para dar conta mais do profissional Existem mulheres que são cobradas Para que terem um posicionamento mais duro Então elas se preocupam menos com ela E com as outras coisas Então, tudo de acordo com o que tem sido conduzido Eu entendo que existem sim muitas mulheres Que têm essa habilidade de cuidar de casa De fazer tudo ao mesmo tempo Mas tem que ver todo o contexto em que isso está inserido E, assim, para os rapazes que falam Que essa mulher está extinção e tudo mais Para onde você está olhando? A sua mira está onde? Porque se você estiver procurando uma mulher Que dá conta de tudo Em determinado ambiente Que não combina com ela Não vai encontrar Então, são Por mais que a gente diga que Ah, não Não existe esse negócio de tudo igual Tudo Não é tudo igual Você vai encontrar mulheres De determinado comportamento Em determinados locais Que não estarão as outras Então, é uma questão de Comparado a quê? Essa pergunta sua Qual o meio em que você está inserido? As mulheres desse meio Que você está inserido? Existe uma Os tempos vão mudando, né? Vão mudando Vão mudando E eu acho que as mudanças Elas são sempre Sempre são salutares Mas eu percebo que essa mulher Mais voltada a casa E eu não estou falando efetivamente Daquela mulher que Tem que ser doméstica Que não pode sair Igual nos tempos antigos, né? Mas, assim Eu percebo que existe também Uma pressão sobre essa mulher Que decide ficar em casa Ela tem as condições para isso Muita Muita E existe uma pressão sobre ela De que Pô, mas vai ficar aí De Amélia, não sei o quê Como é que você vê isso, Jéssica? Porque eu acho que Se está tudo bem para ela Está tudo bem Exatamente As pessoas precisam Aprender a olhar Sobre a ótica própria Com relação ao outro Como assim, Jéssica? Toda vez que você quiser Apontar com relação A alguma coisa Que você não concorda Com o outro Dá uma olhadinha Na quantidade de coisas Que você tem Que as pessoas Não vão concordar com você Deixa um amiguinho Ela está feliz? Parabéns, amiga Segue lá Mas ela não quer também? Está ótimo Segue lá Cada um fazendo o seu Dá super certo Funciona E todo mundo fica em paz Você concorda que Acaba que Já que nós estamos Falando das mulheres Você concorda que As mulheres Sofram um patrulhamento Severo E por vezes Das próprias mulheres Esse dia eu estava vendo A crítica Que fizeram A estria Celulite Sei lá Da Paola Oliveira Eu confesso Gente, a pessoa vai perder tempo Procurando celulite Em Paola Oliveira Está sem nada para fazer Eu, para dizer a verdade Ela é tão bonita Que me irrita Eu não consigo ver Nem celulite Nem estria Em Paola Oliveira Eu não tenho tempo Para perder Vendo isso Você vai olhar para ela A gente tem que olhar para a Paola Oliveira A gente tem tão pouco tempo Para apreciar a beleza dela Você não vai procurar defeito Você quer ali Concentrar Então, cara E aí eu fui analisar E fiz questão de entrar nos comentários E percebi que Todos os comentários depreciativos Eram de mulher Então assim Você que encontrou a estria de Paola Oliveira E não achou legal Dá uma olhadinha Se você tiver Entre em contato comigo Que eu trato Tratamento fantástico Se possível, gente Vamos subir esse vídeo Para a Paola Oliveira ver Paola Eu vou tratar a sua estria Tá? A minha preocupação Com quem tem estria É que a pessoa não tem meu telefone Porque se ela entrar em contato comigo Eu vou cuidar E vai ser maravilhoso Ó, sucesso o tratamento Minha gente Lembrando que Uma das atividades Da Multimata Da Multimata Ou da Polimata Jéssica Moreira Nossa convidada aqui hoje É exatamente A questão estética E aí Vamos seguir nessa toada aqui Porque eu sei que você É uma autoridade Nesse assunto também Para falar disso Mas por que as mulheres Se sabotam tanto? Por que essa preocupação Você está lá Uma foto do Neymar A maioria dos homens É assim Ou bota o cara Bota de velar Vagabundo Que não gosta do Neymar Ou então coloca assim Joga muito É crack Acabou A mulher não A mulher olha a foto da outra Tem que arrumar um defeito Tem que dizer Que o cabelo Não está combinando O cinto Não está combinando Com o calçado Eu entendo Por que isso? Eu entendo que Toda crítica Nesse sentido É uma cortina de fumaça Eu vou criticar você Para não olhar para mim É como eu entendo Então assim É muito É muito engraçada Essa questão Porque algumas vezes Você vai ver mulheres Famosas Que vão postar foto Mostrando essas coisas Para gerar esse tipo de polêmica Porque o hater Dá engajamento Sim, é claro O hater É um engajamento maravilhoso Eu li o livro Tribos Minha cabeça foi assim Agora eu preciso de um hater Se você tiver com o tempo Sobrando Se quiser É lá na minha página Fazer um hatezinho Muito bem-vindo Essa questão Da mulher Apontar a outra Normalmente é para disfarçar Alguma coisa Que ela não está satisfeita Com ela Sim É muito comum Você ver mulheres Insatisfeitas Fisicamente consigo Criticar mulheres Que treinam todo dia Ah, mas lá está A palhaça da academia Tá Deixa ela Ela não foi lá Comentar para você Que está sentada No sofá Comendo brigadeiro Então Eu vejo Esse tipo de comentário Isso é uma visão particular Tá, gente? Eu vejo Esse tipo de comentário Como uma cortina de fumaça Você aponta no outro Algo para esconder Um defeito Que você está insatisfeito consigo Depois que a gente A gente chega em uma certa idade Que a gente fala Ah, olha só as três Falando Ah, tá E deixa E vai viver feliz Agora Fica ali Procurando Vai dar zoom Na Foz Paola Oliveira Para ver as três A menos que você queira Passar o meu contato Para ela Para que eu trate Eu acho que É bobeira Não faz isso não E assim Você que trabalha Com a questão estética Trabalha com Especificamente Que situações Que você Sua especialidade Em que procedimentos Hoje O meu favorito É trabalhar com microagulhamento Tá Mas Aqui na região Carro-chefe É limpeza de pele Sim Agora Eu consegui Trazer um tratamento Que eu estava fazendo Lá em São Paulo Com clientes de lá Comecei a fazer aqui também Por causa da procura Tá, gente? As pessoas ainda não sabem Que isso existe Tratamento para Nascer barba Pelo amor de Deus Rapazes Não façam Micropigmentação de barba Por quê? Porque se você Precisa raspar A micropigmentação Ela vai estar ali Ah, Jéssica Mas eu gosto do volume Existem várias Vários motivos Que você pode Várias coisas Que você pode passar E que você precisa Retirar sua barba Na época do Covid Por exemplo Muita gente tirou Então já pensou Você precisa tirar Sua barba toda E você tá com a micropigmentação Ali? Outro detalhe Micropigmentação Quando feita na camada correta Ela dura um ano Mas se fizer errada Ela pode durar muito mais que isso Eu tenho uma micropigmentação De sete anos Imagina você ficar sete anos Com uma tatuagem Entre aspas De fios No rosto Não é legal Então Pra você que tem problema Com barba Tá com o cabelo caindo muito Me procura Que eu te ajudo Tem foto lá no meu Instagram Inclusive de antes e depois De um rapazinho Que a gente tá acompanhando E a barba dele Já tá fechando Tá ficando linda Olha que coisa interessante E Como é que chegam Essas meninas lá No estúdio Pra você Essa questão da autoestima Que por vezes A estética Influencia muito isso Muito Muito Sobretudo Dependendo ali Da vulnerabilidade mental Que a pessoa tem Ela deve chegar pra você Lá bem É a última porta Que eu vou bater Na tentativa de Ficar bonita Pra impressionar A, B ou C Sei lá Eu tenho pessoas Que procuram É um número pequeno Que procura A estética Por saúde A limpeza de pele É uma questão de saúde E isso é cultural Da nossa região Talvez por falta De tocarmos no assunto Com frequência A gente não procura Assuntos Sob os quais A gente não recebeu Informação Então Fica por isso mesmo E com relação A estética Eu recebo muito isso Quando a gente fala De drenagem A gente tem um pacote Chamado detox Onde ele vem Uma consulta Com a nutricionista Um acompanhamento Com a nutricionista E as sessões de drenagem Esse é o procedimento Que eu mais recebo Pessoas vulneráveis Emocionalmente Porque as pessoas Estão insatisfeitas Com o espelho Elas olham ali Não tá legal De limpeza de pele O pessoal não liga Porque as vezes Olha uma receita Em alguma plataforma Dessa Uma blogueira falou Ela vai tentando fazer Várias E aí vai ter uma Que vai dar um mínimo De efeito E ela já fica feliz Mas quando o assunto É corpo Volume Inchaço Isso mexe um pouco Mais com a cabeça Delas E aí elas procuram Normalmente Quando a pessoa Tem essa sensibilidade A gente não consegue Fazer foto de antes e depois Então é o dia do atendimento Então é o dia do atendimento Que ninguém sabe Que a gente tá atendendo Agora quando é limpeza de pele Essas coisas assim É mais tranquilo Com relação A vulnerabilidade das meninas A gente sempre conversa Todo ambiente de cuidado Acaba sendo um pouco Terapêutico A gente precisa ter Principalmente muito cuidado Com o que a gente vai falar Pra aquela pessoa Pra você não Não trazer um problema Ainda maior Mas as meninas hoje Procuram mais Com relação a A bem estar mesmo Essa questão Do sofrimento estético Eu ainda não recebi Porque eu acho Que ele é muito mais Voltado aos invasivos A questão do silicone Da lipo São aqueles procedimentos Mais radicais Então a última porta Que bate ainda não é a minha A minha talvez seja A penúltima Eles batem ali Justamente porque Já faz o acompanhamento Com a nutricionista Já tenta Por vontade Tenta resolver De forma mais natural Agora Já que você falou Da questão da limpeza De pele Que não é uma preocupação Que deve ser Unicamente da mulher É de todos nós É uma preocupação De todo mundo Que é uma questão de saúde Como você falou Agora há pouco Eu queria Me espraiar um pouquinho Nesse tema Mas antes de Me espraiar nesse assunto Eu queria lembrar Aqui pra você Que a Jéssica Me convidou Pra tomar um café Ela tem um quadro Lá no Instagram Onde ela convida pessoas Pra tomar café com ela Pra ela poder falar Como ela disse aqui pra mim Aí ela me disse Pô Flávio Posso levar o café Pra tomar um café Lá com você Eu falei Pô claro Aproveita Leva broa Pãozinho Brioche Traz A pele também Pra essa questão Do envelhecimento Que todo mundo Fica preocupado Com a questão Do envelhecimento Depois que a velhice Chega Na verdade Nós precisamos Ter essa preocupação Agora enquanto a pele Está saudável Pra quando chegar Na velhice A pele está legal Pode dizer Que não adianta Colocar tranca Depois que o portão Foi arrombado Pois é Como como profissional De saúde Que eu fui até Muitos anos atrás Eu entendo isso Fala um pouco disso A pele da gente É o principal órgão O maior que tem É o que cobre Todos os outros Então a gente precisa Ter um cuidado especial Com a pele Ela é a nossa Barreirinha ali Protegendo contra Um monte de coisa Que você não está nem vendo O que acontece É que com o dia a dia A gente vai acumulando Acima ainda do extrato Corne Uma camadinha de sujeira E essas outras coisas Eu já vi pessoas Que não tem o hábito De lavar o rosto A pessoa não tem o hábito De lavar o rosto Ela toma banho E você percebe A gente Quando a pessoa está Na nossa frente A gente consegue entender O que acontece com aquela pele Até pela quantidade de tempo Que a gente lida A gente vai Observando algumas coisas Inclusive uma coisa Que eu observei Eu ainda não encontrei Amparo científico para isso Mas pessoas que tem alergias Costumam ter escurecimento Na região aqui do Do nasofago Que é esse O bigode chinês E aqui Na voltinha da asinha do nariz Eu observei isso No meu dia a dia A mesma coisa acontece Você lidando com pele Você já vai entendendo Que aquele tipo de gordura Que está ali Não é uma gordura comum Já é acúmulo Porque a pessoa não tem hábito De higienizar o rosto Enfim Então tem várias coisas Que a gente vai pegando E a gente já sabe A história da pele Quando ela para na nossa frente Voltando para a saúde da pele Se você deixa Uma quantidade imensa De células mortas Em cima da sua pele Todo o andamento Fisiológico dela Vai ficar desequilibrado O pH vai ficar errado Tudo vai ficar errado Então a síntese Que as células precisam Para estar ali em ordem Ela não vai acontecer Como deveria Então o que a gente Precisa fazer? A gente vai remover Aquela sujeira A esfoliação Ela remove Essa camada mais grossa De células mortas Quando você faz isso Você está estimulando Também a sua pele A trabalhar Porque a pele é viva É um órgão vivo Ela trabalha Ela metaboliza Ela tem várias atividades ali Então você precisa remover Aquela camadinha Que está ali Para que ela continue E você vai fazer Uma síntese melhor De colágeno De elastina Se você usa algum Seja hidratante Seja O seu home care O seu cuidado de casa Você vai ter uma absorção Adequada Dos nutrientes Que estão ali Naquele produto Então Quando você fala De limpeza de pele Não é uma questão Só estética É a saúde da pele mesmo Para que ela continue Metabolizando Como ela deve Para que ela tenha o vício Para que ela não tenha manchas Às vezes a pele É muito manchada Mas se você começar A tratar Esfoliar Cuidar direitinho Aquela mancha Soma Sem você precisar Fazer um peeling químico Que é o que muita gente faz Tem gente que espera Chegar no último estágio Vai lá e faz Um fenol tamponado Que dá aquela máscara Pavorosa Para conseguir tirar mancha Nem todo mundo Que faz fenol Faz por causa de vulva Então a pele Assim como todas as outras coisas Você precisa tratar Para você A gente chama isso De gerenciamento Do envelhecimento Você vai tratando A sua pele Para que quando você Chegue em determinada idade Você não tenha Aquele aspecto Envelhecido Então começa a cuidar Da sua pele Para depois não precisar Ficar enchendo De toxina botulínica Que até não é legal não Tem um negócio Que eu não gosto E segundo o segundo consta Beber água também É Extremamente necessário A água é essencial Para tudo Porque se você Se você não tem água Circulando o suficiente Ali para fazer tudo Você vai ter sobrecarga Nas suas células Todos os órgãos Ficam sobrecarregados E a nossa pele É um órgão Ele fica sobrecarregado também Então você vai ter A desidratação É um aspecto Que fica visível na pele A pessoa que bebe pouca água Você vai ver que ela tem Tendência a ter mais vincos Na pele Então Isso tudo conta Tudo Uma pessoa que é saudável Ela vai ter uma pele bonita Isso é inquestionável Uma pessoa que não é saudável Ela vai ter uma pele feia Certo? Então a pessoa que vive De fast food Por exemplo Com certeza Se ela não usar Uma cobertura de alta No rosto dela Você vai ver que ela vai ter mancha O melasma Por exemplo Que é uma inflamação na pele Não tem cura Melasma Você gerencia Ele está completamente ligado Não só as questões hormonais E proteção solar Mas a alimentação A pessoa que consome muito açúcar Muita gordura Aquilo vai para a pele A nossa pele Ela reage Como todos os órgãos nossos Assim como os órgãos internos Eles são impactados A pele também é Falando em limpeza de pele Aquela que é uma maçãzinha Que ele provoca Exatamente por ser álcool E quando você usa um produto Que não dá aquela sensação De frescor Que alguns entendem até como frescor O restócito não limpa direito não Fala disso, Jéssica A gente tem tendência A tudo que é mentolado Achar que está fresco Eu acho que é porque a gente cresce Com aquele pensamento de vovó Que o que arde cura E o que aperta segura E nem sempre é Nem sempre é Você, por exemplo Você vai fazer o metiolate hoje Ele não alcoólico Clorexidina não alcoólica Você vai passar ele não vai arder Desculpa, mas eu acho Que o metiolate nutelou Não, depois que parou de arder A sociedade, ó Não é? Ladeira abaixo Você reparou que depois Que o metiolate parou de arder Ó, tirou TV Globinho Metiolate parou de arder Acabou A sociedade ficou mizenta Depois desse negócio Eu acho que a gente Tinha que voltar Com o negócio do metiolate Essa parte aí Eu tenho uma mágoa Com esse negócio Eu tenho que falar Você parar de arder Mas existem formas De você limpar Álcool A70, por exemplo Você usa Ele é excelente Para fazer a sepsia E não arde Você não sente Então nem tudo Que vai arder Vai realmente resolver É possível você usar Hoje existem demaquilantes Maravilhosos Tem Dê preferências Que são Que não são bifásicos Por favor, tá? Porque o bifásico Se você tiver pele oleosa Não vai ficar parecendo Que fritou pastel Mas espera aí Vamos lá Se você quiser Até eu falar o nome da marca Pode falar Não tem problema não Não, eu quero cachê Se eu falar o nome da sua marca Eu quero cachê Mas como é que é isso? Quando você chega para comprar lá Eu, por exemplo Não entendo nada disso E aí você já está falando aqui Que tem que ser não alcoólico E tal O que eu procuro na embalagem O que eu peço Ao cara que vai me atender Na farmácia Esse é um grande problema E foi excelente Você tocar nesse assunto Porque tipo assim Na minha concepção Ah, eu leio de rosa Ele Daquilo Eu moro A gente só percebe Que tem um que é azul Tem um que é rosa E tal É A embalagem que muda Até o cheiro mesmo Mas como é que é isso? Para comprar esse Que não é tão agressivo à pele Mas que tem efeito? Então, normalmente Quando você lança um produto No mercado Você quer que todo mundo compre Então você fala Que ele serve para todas as peles Não é Nem tudo que está dizendo Que é para todo mundo É realmente para todo mundo A melhor coisa É você conversar Com o esteticista De preferência Aquele que já acompanha a sua pele Ele vai falar Sobre a sua pele E vai dizer O que você não deve usar Mais importante Do que o que você deve É ideal você saber O que você não deve Isso aí já te livra De grandes problemas E aí o profissional Vai conversar com você E vai explicar Olha Esse ácido aqui é legal Porque ele vai te ajudar A preencher rugas finas Que é o caso do ácido hialurônico É Você pode usar ácido X Porque vai minimizar Seus poros Ou ácido Y Então tem muito cuidado De falar o nome Do que usa Porque às vezes A pessoa que está assistindo E não tem aquele conhecimento Vai chegar lá E vai comprar aquele ácido Ela não pode usar A pessoa que tem pele rosácea Tem rosácea Por exemplo Ela não pode fazer N coisas Leite de rosas Então é pavoroso A pessoa que tem rosácea Ela não deve usar Então às vezes As pessoas assistem ali Que a blogueira X Usa coisa A B e C Vai na farmácia E compra igual Ah porque ela disse Que é pra pele oleosa Tudo bem Mas a sua pele oleosa Por quê? A gente precisa entender A rotina da pessoa Um exemplo bem claro disso É uma pessoa que trabalha Com cozinha Ah minha pele oleosa Não Sua pele está oleosa Sua pele é seca Mas ela se apresenta oleosa Por causa da sua rotina Você precisa entender A rotina da pessoa Pra você entender O que ela vai usar em casa Senão você pode até Piorar aquela pele Então Pra você falar assim Ah o que eu vou usar Que não tem erro Protetor solar Sempre Sempre Na dúvida do demaquilante Procura sempre Um que seja Que não seja bifásico Porque ele vai ter ali Um pH controlado Vai te ajudar Vai limpar a sua pele E não vai trazer Mais gordura Pois é Mas quando você me fala De bifásico Eu lembro de ligação elétrica Trifásico Bifásico No caso do bifásico Do demaquilante É aquele que é metade óleo E metade coisa Que você precisa sacudir bastante Pra utilizar Ele é legal Pra quem usa batom 24 horas Batom mate Maquiagem 24 horas Porque esse tipo de maquiagem Só sai com Matéria oleosa Mas se você não tem Maquiagem pesada Pra tirar Usa o demaquilante comum Ali no dia de homem Pode usar demaquilante sim Pra limpar a pele Pra diminuir o fator de gordura E tá tudo certo O ideal é você usar Um sabonete adequado Pro rosto Não usa sabonete O sabonete do corpo É para o corpo E sabonete do rosto É para o rosto A gente não limpa O corpo com creme dental Por quê? Creme dental é para os dentes A mesma coisa é o rosto Não usa sabonete corporal Para o rosto Usa sabonete de rosto E aí fez a limpeza Ele hidratou Usou protetor solar Você já tá ó Excelente Porque a maioria das pessoas Não faz isso Nem o básico Nem o básico Às vezes chega o pessoal E às vezes Se cuidar da pele A pessoa não se representa o pessoal Meu amigo Nildo Oliveira Apareceu ele Tava aqui reclamando Que a gente sumiu Sumiu Ô Nildo Acabou a energia aqui Por isso que você sumiu Você não Por isso que nós sumimos aqui Obrigado irmão Pelo seu mensagem aqui Aí ele me sabotou Nildo Oliveira Abraço pra você Ele tá dizendo Tô gostando dessa informação Vamos falar aqui De uma coisa interessante Que por vezes Esse grande medicamento Que as pessoas procuram É água É beber água 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 resolve tanta coisa Se vocês soubessem Se você está procurando Um remédio pra pele Minha gente Às vezes um remédio Pra pele ressecada A pele ressecada A pele seca Às vezes é água É beber mais água Pra poder A agressão solar Ninguém leva em consideração Uma coisa que as pessoas Não sabem A gente protetor solar Se usa a noite Porque é proteção Contra raios ultravioletas Então a gente tá falando De radiação O sol Ele não sai A gente não sai Da rotação A gente não muda O planetinha Continua ele recebendo Radiação do mesmo jeito A gente não protege Contra a luz solar A luz solar É outra coisa já Mas a gente deve usar A luz solar Inclusive nem faz mal O problema são os raios São os raios ultravioletas E eles estão aqui de noite Eles continuam presentes Então o protetor solar Se usa o tempo inteiro As pessoas Usando o protetor solar Bebendo água E evitando comer porcaria Nossa Isso aí já transforma A sua pele Bom Eu tinha por exemplo Uma dificuldade Que eu não conseguia entender Que eu tinha pele oleosa Em algumas épocas Depois eu fui começar A perceber Que a minha pele oleosa Ficava A minha pele Ficava ressecada Ficava oleosa no verão E ressecada no inverno Ué gente Mas como é que é isso Depois eu fui descobrir Que aquele ressecamento Da pele no inverno É porque eu bebia menos água Porque você espera ter sede A gente não pode esperar Ter sede Sede já é um sinal De desidratação Exatamente Se você sentiu sede É porque deu ruim Já está desidratado Então assim E quando eu regulei Esse negócio De a quantidade de água Sobretudo depois Que você comecei a fazer trilha E etc E tal Você começa a receber orientações A pele deu anormalizada Sim Eu ainda tenho a pele do rosto Eu tenho a tal Da pele mista Chamada A minha pele do rosto Ela é mais oleosa Do que a pele do corpo De maneira geral Eu li um estudo recente Foi Ele foi apresentado Por uma Uma dermatologista Eu não tenho Eu não tenho hoje O material Para apresentar E falar dados Mais científicos Mas ela afirma Que não existe Um tipo de pele Só existe um tipo de pele E a sua pele se comporta De acordo com a sua rotina Para mim Como esteticista Eu acredito nisso também Porque existem peles Que chegam E começam a ser tratadas E depois elas se apresentam Com outro comportamento Então uma pele Chega extremamente oleosa E você consegue controlar A oleosidade Ah, ela se tornou Uma pele normal Não, ela já é Uma pele normal Só que ela tinha Um comportamento oleoso Por conta da rotina da pessoa É, se você perceber Que tanto trabalhando Ou fazendo trilha Eu sempre estou Com o corpo coberto Só o que fica ali De fora É a caraça Então é natural Que ela esteja Mais oleosa Do que a pele do corpo Sim É uma questão de dedução Não precisa ser muito esperto Para entender Que ela fica mais exposta Por muito tempo A gente trabalhou A pele dessa forma Seca, mista, oleosa E se a gente for Observar a raiz Do negócio Só existe um tipo de pele Ela vai de acordo Com o nosso comportamento Então, assim No resumo Bebe água Mas a pele do homem E da mulher É diferente Questões hormonais Secretivas Então a gente vai ter Uma diferença sim Essa questão da solidade Da mulher mais aveludada Tem também a questão Do cuidado E da exposição Normalmente os homens Estão mais expostos Hoje em dia nem tanto Mas por um bom tempo A gente teve A exposição maior Masculina Só Quanto de trabalho Enfim Outras coisas Mas o fator hormonal Também tem influência Sobre a pele Deixa eu mandar um abraço Aqui para Marildo dos Santos Nos acompanhando aqui Marildo Seja bem vindo Meu irmão Muito obrigado Pelo carinho E para vocês Que estão chegando agora Jéssica Moreira Nossa entrevistada Hoje aqui Jéssica Moreira Faz um pouquinho De cada coisa Minha gente Inclusive Trabalha com a questão Estética E Falando um pouquinho De sobrancelhas 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 Eu acabo Aprendendo No meu curso De enfermagem Que sobrancelhas E os cílios São proteção Para os olhos São proteção Para os olhos E a pessoa Às vezes vai lá Arranca Tira É como cutícula O cutícula Não se tira Pois é E aí O que que a Mas eu tiro O que que a minha estética A minha amiga esteticista Fala disso Realmente De fato São proteções Eu gosto de usar As extensões Mas normalmente Ninguém tira tudo Da sobrancelha E tal Hoje em dia A gente quer mais De batida Gente Acabei de agredir o microfone Já foi no passado No passado Tinha essa Antes tirava-se muito Arqueava E fazia muita coisa Hoje em dia O pessoal Está voltando um pouquinho Para a naturalidade Eles querem mais volume A sobrancelha é mais robusta Inclusive tem tratamento Para nascer mais pelos Na sua sobrancelha Se tiver ralinha Me procura Eu preciso ainda O meu peixe Claro E aí Hoje em dia As pessoas não tiram tanto E cílio Qual que é a questão do cílio E isso A amiga Esther Mariano Ela recebe Ela tem muitos problemas A Esther Mariano É a proprietária do espaço Onde eu atendo Hoje em dia E existem pessoas Que colocam a extensão E por algum motivo Elas acabam arrancando Então a dica Se você tem o hábito De arrancar Não faça isso Porque você está Desprotegendo o seu olhinho É importante que a gente tenha Quando a gente coloca a extensão A gente não está prejudicando Os nossos olhos A menos que você tenha Uma alergia Alguma coisa assim Você precisa fazer Com um profissional capacitado Que tenha cuidado Que seja atento A biossegurança Isso aí Com certeza Sem dúvidas Mas quando você arranca a extensão Normalmente você arranca O seu cílio natural junto E aí está deixando O seu olho Desprotegido Isso não é legal Tá, mas aí Como é que faz para tirar Sem sair Existe a remoção mecânica Ou remoção química Que é feita com o profissional Então se você colocou Uma extensão e não gostou Volta lá para retirar Na hora de tirar Volta lá também No profissional Não é para tirar em casa Com água quente Água não sei o que Não, não inventa água de nada Procura o profissional Que ela vai tirar Tem essas duas formas A forma mecânica A forma química As duas Quem vai fazer É a profissional Qualquer coisa relacionada A extensão Que você fazer sozinha Sem ter o conhecimento Não é legal Às vezes a gente acha Que vai dar super certo Que vai conseguir E se um profissional Durante o treinamento Ele ainda tem risco de falhar Na verdade no dia a dia Que tem risco de falhar Imagina você em casa Que não conhece a técnica A chance de dar errado É muito maior Tá aí gente Dicas sobre estética E agradecer A aula aqui Que estamos recebendo Da Jéssica Moreira Que também gosta De café E inclusive O programa aqui Está na vibe Do café Meu cafezinho Como é que é essa parada Do café Do café que você toma Lá com o convidado Então Eu costumo postar Minha rotina Nos stories E aí um dia Eu fui correndo Fazendo minha corridinha Michuruca Corridinha Michuruca Por causa da parte Do bombeiro Durante o treinamento Tem uma canção De ordem unida Que fala de corridinha Michuruca Mas enfim E aí eu falei Cara vou começar A compartilhar O que eu sei Sobre venda Para tentar ajudar O pessoal Que começou No mercado da estética Assim como eu Porque quando eu comecei Eu fiquei meio Sem um norte Do que fazer Vou falar com quem Vou fazer o que Precisava aparecer No Instagram Não sabia O que eu ia fazer E eu lembro Uma vez Eu estava Indo para Goiânia E aí conversando Desembarquei em Brasília Conversando com um amigo Eu falei Cara A vida no geral Ela é como um texto Se eu acrescentar Uma vírgula Na vida de alguém Eu já cumpri minha missão Ele como assim Eu falei Cara Uma vírgula Ela muda o sentido Total da frase Então se eu ajudar Uma pessoa Numa vírgula Mesmo pequenininha Ela já mudou Total o sentido Da frase Então é isso Que eu quero fazer Eu quero acrescentar Vírgulas para pessoas E aí eu lembrei Eu correndo Essa frase me veio à cabeça Eu falei Cara como que eu vou fazer isso Eu vou ajudar Eu quero pegar na mão De quem está Onde eu estava Ali Que não sabe muito Por onde começar E aí eu comecei A fazer uma série de vídeos A princípio Eu não sabia Como eu ia começar Esses vídeos E aí eu lembrei Da questão afetiva Do café Se você parar Para pensar Buscar na sua memória Você vai ver Que o seu pai Sua avó Seu tio Em algum momento Falou para alguém Passa lá em casa Para tomar um café Ou então alguém falou assim Vou passar lá Faz um café E eu gosto muito de café E aí eu falei Cara A maneira mais informal De eu chamar alguém Para ouvir O que eu quero falar É chamar para tomar um café Eu gosto de café Então está tudo certo E aí eu comecei A fazer vídeos Chamando as pessoas Para tomarem um café comigo A última vez Que eu estive aqui no programa Eu tinha cerca de 700 seguidores Hoje em dia Nós já somos 1.400 Obrigada para você Que entrou no bar comigo E veio a partir do café De conversar e tal E o café Ele começou de uma forma Muito despretensiosa E ele continua assim Não vendo o curso Vendo o curso de estética Não relacionado à venda Dava treinamento Para as equipes Que eu tinha Enfim Hoje em dia Eu já não estou mais Vinculada a nenhuma empresa Mas hoje Eu não ganho nada Financeiramente Com questão do cafezinho Mas eu tenho recebido Muitos presentes Relacionados a café Já recebi grãos Recebi café Eu recebi t-shirt Eu estou com uma t-shirt Maravilhosa Da Uzi Pantera Fala de café também E tem sido muito legal Porque as pessoas Eu recebo mensagens De pessoas falando Cara Eu não tinha visto Por esse lado Eu não sabia Que era assim que funcionava Nunca pensei Em fazer dessa forma E está sendo muito gratificante Porque eu estou colocando Várias vírgulas Para várias pessoas Então para mim Eu estou cumprindo Minha missão Está funcionando Está sendo legal E aí ela fez a proposta Flávio Quando eu for aí Posso levar um café? Claro E o café está aqui E aí gente Olha só O café parece um chá Quem está acostumado Aquele café preto Aquele café preto Que você compra lá E já conversamos Sobre isso aqui Quando nós recebemos Aqui a Vitória Proprietária do café Positivista Eu fiz algumas matérias Com ela Nós conversamos Sobre essa questão Do café de verdade E o café Que na verdade De verdade De verdade Você não está tomando café A sua porra Do café Que é esse café preto Queimado Que amarga Para a Cacilda Exatamente E cara assim Tomamos mais um golinho aqui O café está sem açúcar Você percebe Que é café Pelo gosto É café Mas não tem aquele amargor Que inclusive Ele fica Agarrado na garganta Da gente Por 15 dias Quando você toma o café Sobretudo para mim Que não sou habituado A tomar o café Ele é extremamente Invasivo É aquele gosto Que chega Ele rouba o paladar Ele impregina tudo Exatamente Tanto é que bala de café Qualquer coisa que você faz Com o café O café é o primeiro Que fala assim Ah, estou aqui Você descobre lá Porque o café está presente Em qualquer receita E algumas coisas interessantes Sobre o café de verdade Fala aí A primeira delas A mais fácil Vou dizer aqui Não pode ter açúcar Não, alguma coisa Colocar açúcar no café Que é ketchup Na pizza Isso tudo existe Isso não se faz Não faça isso Por favor Se você faz Pare O que acontece O café que a gente está acostumado A consumir no mercado Ele está cheio de impurezas O que a gente vai fazer Para esconder aquilo Que não está legal Você vai torrar ao máximo Vai triturar tudo junto E joga no saquinho E o café especial Já são grandes selecionados Ele vai receber uma torra adequada Para ressaltar O que o café tem de bacana O café especial normalmente Ele recebendo a torra média Normalmente ele vem vermelho Você percebe notas sensoriais Completamente diferentes Do que a gente sente Num café normal Num café normal De mercado A gente nem sente nada direito Na verdade É só amargor Esse café que eu trouxe Por exemplo É da Five Hosts É o Família Protássio É um dos meus favoritos E ele tem um cheirinho De caramelo Que é maravilhoso E você que ainda não teve A oportunidade De experimentar um café especial Experimente É uma experiência assim Única Eu fiz A última vez Eu tive em BH Na verdade em janeiro E eu recebi Uma experiência Que eu não tinha recebido ainda Foi a única vez Que eu tive essa experiência Com café Foi uma apreciação guiada Parece engraçado O nome é engraçado E foi no café do Machado E o Machado Ele foi descrevendo Para mim Todas as sensações Todo o sensorial do café De acordo com Cada gole que eu dava Ele preparou o café Ele falou No primeiro gole Você ainda não vai sentir nada Por causa da Do despertamento das papilas Agora você vai sentir Um pouquinho mais Da O sensorial de caju Ele ia falar Da distringência Mas ele falou Ele foi falando De uma forma tão simples Que mesmo que a pessoa Não tenha hábito De falar sobre Sensações Sobre sensorial De paladar Você conseguiria entender Então foi muito bacana E eu já visitei Algumas cafeterias Por aí E foi o único lugar Que me ofereceu Essa experiência Eu achei muito bacana E quando eu falo De café As pessoas estão Acostumadas com café Aquele pilãozão De mercado Eles já falam Ah tá Não gosto de café Porque é forte Aí eu já faço assim Eu já chego Com o meu próprio cafezinho E falo Não você vai tomar Um café comigo E aí você me fala O que você achou do café Como você falou Ele não tem amargor Ele não empregna O paladar Ele é bem mais sutil Apesar de ser intenso Você sente sabores Não é uma coisa que Apesar da aparência Um pouco mais clara Você vê que ele é avermelhado Não significa que ele seja fraco Ele é diferente E puro Café é de verdade O meu amigo Amarildo Que está aqui nos acompanhando Ele disse que Eu trabalhei em Cachorro do Itapemirim E trazia grão puro pronto Só pra moer O sabor é outro Diz ele aqui A gente pode comer o grão Eu falo muito de um café Mas hoje em dia Você não compra um café puro É tudo misturado Acrescento aqui ao Amarildo Dá pra comprar café puro Sim Só não é fácil de encontrar Inclusive eu vou colocar No Instagram lá O nome de alguns lugares Que você consegue comprar Um café legal É... Aqui em Rio Bonito Tem lugar que você consegue Comprar um café legal Não, mas não é no supermercado Supermercado no máximo Você vai achar o gourmet O gourmet ele está Entre o café especial E o café de mercado É aquele melhor É um pouquinho melhor E aí ele vai ter Um sensorial Um pouco mais limpo Do que o de mercado Você consegue hoje Escolher torre Tem... A impressão que eu tenho É que o Nescafé também Ele tem um pouco mais Tem um pouco menos De... Daquele amargorão Eu acho Eu ainda não acho Tão legal não Eu fico com o especial Não, não, estou falando Mas ele é mais suave Ele é mais... É, ele amarga um pouco menos Provavelmente ele tem Menos galho Porque o seu café Aquele lá que você gosta Que tem aquele Amargor de três dias Ele com certeza Tem folha, tem galho Tem um monte de coisa misturada Ali além dos grãos defeituosos O melhor do café Ele é vendido E você toma aquilo Que ninguém quis Infelizmente Essa era a notícia ruim Que eu tinha para te dar Boa tarde Deixa eu mandar um abraço Aqui um beijo Para minha amiga Clemilda Moraes Lá de Itanguá Também conterrânea Da nossa convidada aqui Jéssica Moreira Que é de Itanguá também E assim E esse conhecimento todo de café Ele veio também Nessa pegada de curiosidade sua? Como é que foi isso? 2019 Gosta de café? 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 Não, 2019 Eu trabalhei num lugar Então a gente teve um curso Foi até um curso Não vou falar o nome da empresa Não porque eu vou falar Que o curso é mequetrefe Então Suas máquinas são legais Mas seu curso foi ruim Para aprender a mexer na máquina E tudo mais Eu já gostava de café Mas não era café especial Que eu não conhecia ainda E a pessoa fala assim Você é barista Ah que legal Eu sou barista agora Tá, mas o conhecimento do café Mesmo veio? Não E aí com o tempo Eu fui conhecendo um pouco mais de café E aí comecei a experimentar cafés Em outros lugares Fui percebendo que café não é tudo igual Até mesmo Você que toma o café comum de mercado Você vai ter a sua preferência Tem ali o Nescafé Tem o Pimpinela Tem o Pilão Você sente uma diferença entre eles Então Por aí você já vê que o café não é tudo igual E aí comecei a procurar Pra mim nunca fez sentido o café ser uma fruta Uma fruta doce E o café ser amargo Não fazia muito sentido E aí nessa de procurar saber Eu fui aprendendo um pouquinho Hoje eu sei nada sobre café Antigamente eu sabia menos ainda Mas o pouco que eu sei já me livra De um café ruim Então Seguimos Vou estudando um pouquinho Vou aprendendo A gente vai seguindo uma pessoa aqui Conhece outros ali Que vão te apresentando mais coisas sobre café Sobre métodos de extração Antes eu achava que só existia café Aquele do Melita Comum da cafeteira Ou do Expresso Existem várias formas de extração Você pode extrair frio Tem o Ario V60 Tem imprensa francesa Tem cafeteira italiana Então assim Uma infinidade de formas De você fazer o seu café Cada uma delas vai ressaltar Alguma coisa no café Ou Até o tempo De despejo De água Enfim O café ele é um mundo particular Ele tem um mundo particular Um mundo próprio Assim como o vinho Então Precisa Precisa gostar mesmo Para mergulhar Eu gosto Então para mim é bem tranquilo Ficar experimentando vários cafés Já visitei alguns comércios Sobre café Estou Estou Aprendendo um pouquinho mais ainda Quero agradecer aqui Quem está Gerenciando lá A página do Rio Bonito Convento em Vízo dos Biru Que é a Associação Turística de Rio Bonito Que pergunta aqui Assim O café pode ser absorvido Pela indústria turística Essa coisa de conhecer o café De lá experimentar Você falou que foi a Belo Horizonte Tinha um cabra lá Que sentou com você Para despertar Essa questão sensorial Como é que é isso? E aqui a gente tem o Positivista Tem o Off Tem outros etc Você pode ter ali essa atividade O cara promover de repente Eventos É possível Hoje existe Tem uma cafeteria De uns conhecidos Eles tem uma torrefação E tem a cafeteria São sócios em comum na verdade Mas enfim Eles fazem encontros de barista Recentemente eles fizeram Um encontro de baristas Lá na Baixada E aí eles estavam procurando O público Para experimentarem os cafés Você ia Entrada franca Tomar o café Que o cara fazia lá de arte Então você tinha A possibilidade De experimentar cafés É extremamente atrativo Então dá para fazer vários eventos Feiras de café Feiras de treinamento Dá para fazer um workshop Tem várias coisas Em torno do café O café Ele consegue promover Uma viagem Ali no sensorial Você pode Por exemplo Num evento de café Você tem Dezenas De cafés diferentes E a pessoa Está ali Experimentando E conhecendo Essa experiência Que eu tive Guiada Foi fantástica 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 Nem com o vinho Eu tive uma experiência dessa Foi assim Algo ímpar Eu achei maravilhoso Engraçado Que foi algo em Belo Horizonte Foi o único lugar que teve isso E Minas é conhecido Pela questão do café Todo mundo fala do café mineiro Mas esse tipo de experiência É muito comum Nas fazendas E nas torrefações Nas fazendas com torrefações Na verdade Tem umas fazendas Que fazem a própria torre Mas na cidade mesmo Ali no centro de Belo Horizonte O único lugar Que oferecia essa experiência De você tomar um café Dessa forma Foi ali no Machado Mas foi assim Experimentar Para comprar o grão E ir para casa Não tinha também Um lugar onde você Tivesse essa experiência E você sentar E tomar um cafezão Porque você Escolheu aquele cafezão Porque assim O Salve Silva E vai aqui Uma propaganda de graça Para o Salve Silva Que é um Lá em seu jardim É uma Uma lanchonete Não é pizzaria Porque não tem pizza Mas é um espaço Que tem música ao vivo No centro de seu jardim É um lugar de reunir o pessoal É o point hoje É o point O Salve Silva Lá vem uma Eles tem Uma cervejaria Que eu achei interessantíssimo Que eles tem Uma paleta Com os tipos de cerveja Então vem a escura Vem a mais clara Vem aquela que é mais adoscada Alguns popos Faz isso também Então vem aquela paleta Com aquele monte de copinhos Se não me engano São seis copinhos A última vez que eu tive lá A paleta Com aqueles copinhos Era 20 reais Se eu experimentar E tem um pouco Dessa questão sensorial também Você pega essa aqui Para depois em seguida Beber a outra Vinho também É uma parada Então eu fico imaginando Que o café Você também poderia Oferecer também Essa possibilidade De trazer ali Aqueles Vários cafés Gente Inclusive Essa pessoa que respondeu É alguém da área De eventos É a associação turística Associação turística Então fala Entre em contato comigo Eu te passo contato Com o pessoal Vamos fazer um evento De café aqui Eu estou precisando Me ajuda Porque na região Na nossa região não tem Você não acha isso Você não acha bonito Eu não vi recentemente Nada disso por aqui E um evento de café É maravilhoso E café conecta Às vezes você acha assim Ah não Não vai dar muita gente Dá Tem um monte de gente Que gosta de café Até as pessoas Que gostam do cafezão Do cafezão Cafézão é o café de verdade A pessoa que gosta Do café de mercado Ela pode ir por curiosidade Então você vai gerar Um movimento sim Então vamos negociar Vamos fazer um negócio desse Um evento de café Me chama Eu vou Eu quero Não cara Isso é algo A gente pode Chamar algumas cafeterias Da cidade Claro Falou a galera Da associação turística Chama a galera Da cafeteria da cidade E fica assim Pode se criar Alguma coisa Nessa direção Pode contar comigo Pra propaganda Eu fico na rua Segurando placa Vai ter café O Ju Travaioli Passa a dizer Isso é um nome difícil É Travaioli Gostei desse nome Diz aqui Misterioso aqui Uma pergunta Quais os melhores grãos Para um bom café Os melhores grãos Para um bom café Misterioso Ah mas dá um beijo Para ele Eu sei quem é Misterioso Um amigo maravilhoso Do TikTok Bora no meu coração Os grãos Para um bom café São os grãos Mais perfeitinhos Ele precisa receber A torra Ideal para ressaltar Quando faz ali A colheita do café Seleciona os grãos Eles vão experimentando Torras Para ver qual torra Vai ressaltar O que o café Tem de bom A partir dali Eles vão estudar A melhor receita Para fazer Melhor despejo A água não vai ferver Horrores Não precisa cozinhar O grão A pessoa fala Cozinhar o grão Tá mas A torra é feita Numa temperatura Que seu fogão Não vai colocar água Então Desculpa te interromper Nessa reportagem Que eu fiz Com a Vitória Que é a dona Do café positivista Ela me disse Que tem cliente Que gosta De um tipo De terrefação E ela consegue Fazer isso Esse cara aqui Gosta De uma torre passada Ela aumenta a torra É de acordo Com o gosto Do cliente Entendeu Eu acho que Poderia se trabalhar Também essa informação Nesse encontro Que você está propondo A torre ideal Qual a torre ideal Porque não tem A carne mal passada A carne bem passada Qual a vantagem Mas aí nesse caso A gente fala Numa torra Mais escura Normalmente Vai puxar ali Mais para o chocolate Já existem grãos Que você vai pegar Numa torre refação Que ele já vem Com uma torra maior Uma torra um pouquinho Mais acentuada Mais escura Que a gente vai falar Então É normal Nas cafeterias Cafeterias Terem variedade De grãos Que vai ter Vai ter o torra média Vai ter o torra dark Enfim Uma coisa que eu comentei Até com você Quando a gente estava Aqui Não tinha energia ainda Tinha né Mas a Enel me sabotou E caiu E a gente voltou Enel Ó Estou de olho em vocês Já anotei aqui Existem muitas confeitarias Com café E existem cafeterias A cafeteria Ela vai te oferecer Experiência Tanto de extração Torra de grãos Você tem ali Você vai conseguir Escolher entre um grão e outro Você consegue Escolher entre o modo De extração As vezes você chega Num lugar super empolgado E você pede um café Na prensa Tá escrito na porta A cafeteria Pede um café na prensa Não tem uma prensa Ou as vezes tem E o rapaz que tá lá Não sabe muito fazer As vezes a gente quer Uma Uma extração Sei lá No ário E o cara vai fazer No cámex Porque acha mais bonitinho Então A cafeteria mesmo Ela precisa ter Essa experiência Eu acho que nesse evento Que você está propondo Para a galera Da associação turística Até esses equipamentos Podem estar lá Claro E de repente Você faz um na prensa Faz outro aqui Olha a diferença Do café Do mesmo grão De repente Feito na prensa E feito no Como é que o nome do outro Que você falou? No cámex Na cafeteria italiana Por exemplo Então olha só Vou pegar o mesmo grão E vou tirar aqui Do mesmo pacotinho Bota aqui Bota aqui Agora experimenta O sabor de um e do outro Com certeza Com certeza Porque cada método desse Vai ressaltar alguma coisa Cada um deles Vai mostrar alguma coisa Agora uma pergunta interessante Vou fazer igual o misterioso aqui Que ele falou Sobre os melhores grãos Para um bom café Você me permite Mandar um beijo Para o pessoal do misterioso Misteriosa Camila Jéssica O pessoal super animais Mas fala do melhor grão Então O melhor grão O melhor grão Vai ser aquele Que você escolher Qual que é a experiência Que você quer ter A experiência palatada Aquele que o paladar Fala mais que você Que o paladar Fala mais que você Eu por exemplo Gosto de notas De caramelo Então vou tender Cafés que tenham Essas notas Mais acentuadas Tem gente que gosta De frutas vermelhas Gosta de uma acidez Vai procurar aquele Por exemplo Que eu falei com você O frutado Com notas de maracujá Sensorial de maracujá Sim Então o melhor café É aquele que você gosta Eu sempre vou recomendar A torra média Porque é a torra Mais equilibrada Para mim Mas se você gosta Da torra dark Mas e o cara Que gosta do Do pilãozão Lá do Três Corações Toma o seu pilão E seja feliz Desde que seja café A pessoa Não Você que toma o seu pilãozão Não vou falar mal Do seu café Vamos lá Mas eu convido A experimentar Eu acho que vale a pena Pessoal Por que Que geralmente A cafeteria Está associada A livro Sempre tem uma livraria A cafeteria Vunto Então Eu acho maravilhoso É isso Por que? Eu acho que Pela sensação De conforto Que o café traz A gente traz Dentro da gente Aquela coisa Lembra Lembra que eu falei Do nosso Emocional Ligado ao café Daquela coisa Da amizade Da tranquilidade Conforto Eu acredito Que seja Com relação a isso Outra pergunta Eu vou procurar isso aí Inclusive Mais uma pergunta Que eu não sei responder Café atrapalha A absorção De nutrientes Pergunta Que o exterior Existem pessoas Que falam Da relação Do café Acidificar o sangue Fala sobre O café Estimular Perda de cálcio Isso tudo São estudos Um pouco Tendenciosos Então a gente Precisa ficar ligado Nisso aí Existe Um estudo Já um pouco Antigo Que fala Que o café Ele faz Com que você Desprenda cálcio Mas qual O seu consumo Regular? Porque o cálcio Você não consome Uma vez E abandona Você precisa Ter ali O regular Então Tudo isso Precisa ser Analisado De acordo Com a sua dieta Algumas pessoas Soltam pesquisas Como essa Por aí Igual eu vi Recentemente Uma pesquisa Falando que o café Se defica o sangue E o organismo ácido Tende a neoplasia Os cânceres E aquela coisa Aquela confusão Eu falei Tá Mas isso aí Esse parâmetro Foi feito Com qual rotina? Avaliando qual rotina Da pessoa Porque isso tudo Tem que ser levado Em consideração Uma pessoa Que tem uma rotina De alimentação saudável Ela não vai morrer Porque consumiu café Posso dar uma piruada? Claro Deixa eu dar uma piruada Aqui como profissional De enfermagem Antes de ser jornalista Eu sou técnico De enfermagem Polimata A gente polimata Trabalhei 15 anos Na enfermagem E dentro da enfermagem Eu sempre fui curioso Como você é Como você sabe Que eu sou E eu sempre estudava muito Lia muito E por vezes A situação cancerígena Que se atribui o café Sim Não é exatamente Não é exatamente ao café Mas a temperatura Com que ele é consumido Porque alimento muito quente Ele pode causar alterações Em todo o seu trato digestivo Sim E aí independente de ser café Chocolate Chá Bolo de banana Feijão Arroz Alface Pode ser a coisa mais saudável Do mundo Se você consome Na temperatura muito alta Você está prejudicando Você está prejudicando Então quando a gente fala Sobre o café Assim como muito gelado Também A galera gosta de Tomar aquela bebida Estupidamente gelada Porque está calor Galera Ninguém também vai morrer Porque tomou um sorvete Mas todo dia Você dá aquela pancada No seu estômago A gente precisa Como eu falei A gente precisa ver Qual o parâmetro Inclusive O vinho é consumido com água Tem essa Precisa ser livre Quem conhece de vinho Quem mexe com vinho Sabe que tem que ter Uma taça de água Junto com a taça de vinho Vale a pena Antes de consumir Qualquer coisa Tomar um pouco Um pouco d'água Para não assustar Você vai lavar O tubo digestivo Etc Vai mexer na temperatura Sobretudo Imagina você Naquele calorzão E aí vai tomar Aquele refrigerante Geladíssimo Aquele sorvete gelado Seu corpo está em 38 graus Está na alta Aí o cara Vende lá Com a temperatura 5 graus 4 graus Então Dá uma refrescada Jogando água Ambiente primeiro Que aí vai dar Aquela resfriada Com água ambiente E aí então Vem uma bebida Mais fria Normalmente Dica de Que a gente dá Imposição Dependendo do lugar Que você vai Tomar o café Ele normalmente Vem com uma dose De água com gás Para dar Essa limpadinha E para despertar As papilas Dar aquela limpadinha No paladar Então essa dica Da água Ela funciona no café também Pois é Então assim Algumas doenças Que se atribui O café Não é o café É a temperatura E tem gente Que guarda aquele café Quando ele está Fomegando Aquele negócio branco Em cima da fervura Tem que ser ferve Que ele Fica uma crosta Seria crema É isso Tem gente Que guarda o café Daquele jeito Porra parceiro Aquilo não vai fazer bem Para o organismo Então E não é uma vez só É ao longo de 20 30, 40 anos Com esse hábito É o hábito Então assim Por vezes se atribui A determinados alimentos A questão cancerígena Mas não é exatamente Ao alimento É a temperatura É algum condimento Que vai Alguma deficiência Que você já tem Mas é mais fácil Dizer que é cupido café É mais fácil Botar cupido café Por exemplo Eu conheço pessoas Que não conseguem dormir Se tomar café A partir de 7 da noite Eu Se eu tomar café Muito tarde Eu não durmo não Pois é E eu sou apaixonada Você viu Quanto de café Eu já tomei Nesse meio Depois eu tomo Dois copos de café Daqui a meia hora Eu estou dormindo E uma criança Então o problema Não é o café Que está deixando você Com insônia É outra coisa Ele pode desencadear Em você Tem gente que tem Realmente a sensibilidade Eu acredito na sensibilidade Porque eu tenho Essa sensibilidade Porque a cafeína Ela tem ali em torno De 6 horas De vida útil No nosso organismo Mas ele não está sozinho Nessa vilania Não Ele é coadjuvante Com alguma coisa É porque eu não tomo pouco Também né Se eu tomasse pouco Talvez fosse mais fácil Tipo assim Não Chega de noite Não vou jantar não Vou tomar um café Tomar um café Com biscoito E eu não tomo Só um cafezinho Eu tomo aquele copo De café Quantos cafezinhos Eu já tomei Eu geralmente tomo Mais que isso Na hora de dormir Na hora de dormir Dois copos É para molhar o pão Sabe qual é? Para molhar o pão com manteiga E cara Daqui a meia hora Eu estou dormindo Eu tenho uma criança Então Eu entendo que Essas alterações Eu acredito Na sensibilidade A cafeína Porque eu não tinha O hábito De tomar café Eu já vi a Coca-Cola Também fazer isso Eu tenho pessoas Mas a Coca-Cola Contém cafeína Ela não tem o café Ela não tem o café Mas tem cafeína Assim como o chá preto É primo né cara É tem a cafeína ali É parente Essas coisas que tem Hina é tudo parente Então é cara Não mas ali no rótulo Tem uma porcentagem De cafeína É tudo coisa que vicia Cafeína Coca-Cola Cocaína Menina Menina Tubaina Olha só Menina Tudo isso É ina gente Tem umas inas que são duas Inclusive no meu perfil do Instagram Tem um destaque chamado ina Que é do café Café Ina Então a cafeína A nicotina A nicotina Que tem no cigarro Por exemplo Você percebe que são coisas Que se chamam né O cara toma um cafezinho E dá vontade de fumar O cara que é fumante né Ih cara Tem que tomar um cafezinho Tem que ir ali fora Dar um trago Aí o cara vai lá fumar Ou então ele fuma E volta com vontade De tomar um cafezinho Mas isso eu acho que são Por causa das ações Porque se eu não me engano A nicotina Ela suprime E a cafeína Levanta Então você Desceu Você vai precisar outra Você fica naquela Deu morro o tempo inteiro O cara se habitua Com aquela parada Gente Café É o nosso assunto Aqui agora Dessa mulher Polimata Que mexe com tudo Que trabalha com tudo E tal Vamos avançar Para a nossa conversa Aqui Você que falou Que treinou equipes E tal Trabalhava com venda Estava contando um pouco Dos seus segredos Aqui agora há pouco E muito se fala Da questão do comércio Sim E eu acho que O comércio O coração dele Está no balcão Com certeza E no atendimento Sem dúvidas Concorda comigo? Sem dúvidas E cara Você chegar num espaço As pessoas reclamam tanto Que o movimento está fraco Não chega ninguém Se chegar num espaço Encontrar aquela pessoa Com cara que comeu sabão Fala um pouco disso Dessa questão Já que você tem Essa expertise também De falar de treinamento De pessoas Para trabalhar Em atendimento Essa coisa toda Fala um pouco Dessa técnica Tão importante Que não é nem de venda Mas de recepção Eu não sei se você vai se lembrar Da última vez que eu estive aqui Eu falei que não dá Para colocar até O para vender bíblia Porque o cara não gosta Então quando você vai Fazer um treinamento Você vai fazer uma seleção Você vai fazer uma seleção Você precisa encontrar Pessoas que Queiram trabalhar com você Tanto é que esses produtos Estadunidenses Que estão no nosso Mary Kay Emo E não sei o que Você é forçado a usar o produto Exatamente Você vai usar Você tem que usar o produto Para depois você sair vendendo Você vai chegar na loja Do Flamengo Por exemplo Quem trabalha lá É flamenguista O cara gosta daquilo Então a chance De você chegar lá E encontrar o cara Com cara de quem comeu sabão É menor É menor O que que acontece A venda Ela é completamente emocional E você Ser recebido Por alguém Com cara de quem comeu sabão A única emoção Que aquilo vai te gerar É Precisa ir embora Vou embora Precisa ir embora E se nem o cara Que trabalha Que está aqui Quem diria eu Que cheguei Já vou perder Um dinheiro aqui Pois é Ih porra Ainda sou mal recebido O nosso cérebro Já está naquela de Se você perder esse dinheiro Vai fazer falta lá na frente Porque o nosso cérebro Ele não quer gastar dinheiro Ele não quer A gente se preserva De tudo aquilo Que lembra perder Gastar dinheiro é perder Você não quer perder Aí você entra na loja O cara está lá Com a cara de que Nem ele queria estar ali A pessoa que está no balcão Ela é a empresa Ninguém vai ser atendido Mal atendido Por alguém Falar assim Ah eu fui mal atendido Por Pedrinho Não Eu fui mal atendido Por loja tal Eu sou o cliente Que não volta Por isso que eu falo Com vocês Eu cheguei num comércio Eu fui mal atendido Pelo funcionário Eu não vou voltar Não pelo funcionário Mas porque a empresa Em si não teve o cuidado Em preparar a loja Para me receber Se ele não está preocupado Comigo Eu sou o cliente final Imagina com o produto Que está lá no estoque Eu tenho esse pensamento E como polimata Que eu gosto de puxar O fio do novelo Eu já imagino Uma vitrine Onde o produto Está sujo E mal disposto É um eletrônico Eu vou olhar E falar Cara isso deve estar Tudo amontoado No estoque De qualquer jeito A gente deve deitar por cima Eu vou comprar Isso vai dar defeito Na minha mão Não vou levar não Pela vitrine Eu imaginei o teu estoque E não comprei Então tudo ali No ambiente Onde você recebe O seu cliente Ele comunica alguma coisa Quando você tem Uma pessoa Que te recepciona bem Que faz uma conexão Com você Muito difícil Você não fechar a venda As pessoas Têm o hábito De achar Que o melhor vendedor É aquele que vai Falar muito Sobre o produto O falastrão Ele derruba a venda O cara que fala muito A chance dele perder A venda é maior Que fala besteira No caso Às vezes ele vai te dar Uma informação Sobre o produto Que você nem quer Naquele momento O melhor vendedor É aquele que pergunta E que cria uma conexão Você chegou numa loja A pessoa te recepciona Com um boa tarde Preciso chamar de meu amor Para te atender bem? Não Eu posso ser educada Te dando um boa tarde Como você se chama? Você vai falar Ah, me chama o Flávio Oi Flávio, tudo bem? O que você procura? Como eu posso te ajudar hoje? Você fala Poxa, eu estou procurando um relógio Poxa, bacana Eu tenho vários aqui Mas o seu relógio É para você usar Só no seu dia a dia Você quer notificação No pulso É para atividade física O que você Qual a finalidade do relógio? Aí você vai falar Não, é que eu pedalo Eu pedalo E eu queria Que tivesse um relógio Para monitorar Meu batimento cardíaco Não sei o que Isso é o garmin Para marcar Pois é Estrava E aí o garmin Estrava Tem os outros Eu, por exemplo Uso o mais tranquilinho O menos O menos Que é a Mi Band Que para mim Ele atende e dá ótimo E aí eu perguntei Você falou Se você falou Que você quer um Que faça a marcação Eu não vou te apresentar Um relógio Que não tem interesse Para você Só porque ele é o mais caro E eu quero bater minha meta Cara, eu vou pegar A sua venda Naquilo que te interessa Falar Cara, esse aqui É o melhor que tem Esse aqui Estrava Ele vai Ele vai conectar Com o seu celular Vai mostrar Depois no aplicativo Isso E vou falando para você Se você falar para mim Ah, tá Estou só olhando Eu pergunto para você Qual o motivo de você Não levar Se você gostou Você achou ele muito caro O que foi Aí você vai me falar Não, pô Eu achei ele caro Não sei o que Peraí que eu vou ver E ficar um desconto para você Vou ver uma condição melhor De parcelamento Você vai conseguir Fechar aquela venda Vai conseguir Agora Se você chegou lá Você quer um relógio Para pedalar Eu venho para você Com o Cássio de Ponteiro Eu joguei o cara Para fora da loja Ah, mas é porque Falta 300 para bater Minha meta E o Não, o Estrava Por exemplo é mais caro Ah, porque falta mil Para eu bater minha meta O relógio de Ponteiro é mil E o outro é 700 Cara, garante os 700 Os outros 300 Você vai fazer daqui a pouco Fica calmo Vai sair Então você precisa olhar Hoje Hoje a venda E o marketing É todo em torno do cliente A gente já teve Outras eras no marketing Onde era em torno Do produto Onde você gerava desejo No produto só Até funciona isso Em algumas coisas A Apple por exemplo Trabalha com desejo No produto Não é tanto em volta Do cliente mais Mas para a gente Que trabalha no varejo Eu estou me colocando De volta no varejo Para a gente que está no varejo Mas acontece que a Apple Você precisa em torno do cliente A Apple oferece iPhone Ela oferece principalmente iPhone Que é um produto De desejo Isso que eu estou falando com você De desejo Que denota status De status Então você vai trabalhar A técnica de venda Ela já é outra Diferente Porque ela vai trabalhar desejo As marcas de alto padrão Prada Por exemplo Prada não vende bolsa Vende desejo Vende status Rolex Não vende relógio Montblanc Você vai dar dois mil reais Numa caneta Tanto que Se você comprar uma Montblanc Você vai abrir ali Em envelope Não está escrito caneta Instrumento para escrita É um instrumento É uma experiência É outra coisa Caneta é a bique Entendeu? Você precisa entender Hoje Você precisa trabalhar em que? Em torno do cliente Varejo é em torno do cliente Indústria é em torno do produto E depende da indústria também Então Essas marcas que trabalham desejo Você vai trabalhar desejo Status Tudo mais Agora Se você está no varejo Normal Você precisa trabalhar Com o cliente O que o cliente tem? Criou vínculo com aquele cliente? Melhor ainda E assim vai Até a forma de finalizar Uma venda É diferente do que as pessoas acham Ó Você sai de uma loja A pessoa te entrega Essa cara Ela fala Obrigada, tá? Aí você sai com aquela sensação De que A pessoa te deve Você deve A pessoa te deve alguma coisa Porque ela agradeceu Ah, Jéssica Eu não penso nisso Não, mas você não vai pensar Seu subconsciente Vai trabalhar E aí você sai com aquele sentimento De que você fez uma coisa Mais ou menos Pô, gastei dinheiro A pessoa ainda ficou me devendo alguma coisa O subconsciente trabalhando Agora, quando você faz uma boa venda Você vê que você fala Olha, parabéns Esse é excelente A pessoa vai embora E vai Pô, ganhei os parabéns, cara Fiz um negócio tanto É o pensamento normal É o pensamento normal Que vai estar ali na frente Não Você vai estar no subconsciente dela Quando ela tiver Alguma coisa pra fazer Ela vai voltar onde? Onde ela foi Parabenizada A gente gosta disso É o sistema de recompensa Que vai falar mais alto Então, pra você ser um excelente vendedor Não tem tanto mistério Você só precisa prestar atenção nos detalhes Estar bem organizado Trabalhar de bom humor Um detalhe que eu acho E eu sempre falei isso nos treinamentos Se você não gosta do lugar que você trabalha Trabalhe com o dobro de excelência Que você trabalharia no lugar que você gosta Porque todo lugar onde você está É uma vitrine Se você quer sair dali Você precisa que alguém te puxe Pra outro lugar Então, não tem desculpa Pra você trabalhar de qualquer jeito Não tem desculpa Pra você ser desleixado Se você quer sair Ai, eu detesto meu trabalho Porque eu ganho pouco Então seja excelente Porque alguém vai notar Sua excelência E vai te tirar dali Não tem desculpa Pra você fazer um atendimento Meia boca Atender com cara de sabão Fiquei com meu sabão Pois é, cara E assim Mas por outro lado também, Jéssica Eu acho que os patrões Se preocupam um pouco com isso Porque você encontra tanta cara de sabão por aí Porque não é possível que o cara não vê Não é possível que o sujeito não perceba Eu estou aqui numa indelicadeza Olhando para você Eu vou fazer a mensagem do meu filho Não é possível que não chegue No tal do SAC Do Serviço de Atendimento ao Cliente Informações a respeito disso De que, olha Cheguei aí Não fui bem Não fui bem atendido Eu sempre gosto do filme Uma Linda Mulher Quando a Julia Roberts Entra no Que ela é mal atendida Naquele estabelecimento Com aquele traje de prostituta E aí As mulheres olham para ela assim Como se tivesse lepra E aí Perdem uma excelente venda Perdem uma excelente venda Isso acontece, tá? Isso acontece Isso é muito real Isso é muito real Não precisa exatamente A mulher ser prostituta Mas às vezes pode ser Alguém com uma roupa mais simples Aparentando, né? Não ser muito sofisticado É ignorável pelo vendedor Em shopping, por exemplo Eu já vi chegar A pessoa de chinelo E o vendedor fala assim Ah não, tá na minha vez Mas vai lá Tô cansado E o cara tá de chinelo e bermuda E ser o cara que mais compra à noite Assim Eu falo à noite Porque o horário de mais movimento Durante a semana no shopping É o horário de cinema O horário que tem as sessões no cinema E eu lembro muito claro Uma cena que aconteceu De que estávamos Um outro vendedor e eu E chegou um casal A menina tava de chinelo Shortinho Rapaz de chinelo Essas bermudas tipo de surf E aí o menino Ai, não vou lá não Enquanto eu tava atendendo o rapaz A menina entrou na vivária Que era na frente A menina saiu com três sacolinhas Da vivária E o cara levou os meus produtos Mais caros Ele levou smartwatch Ele levou fone Ele levou um monte de coisa Aquilo ali foi Sem brincadeira Uma venda de dois mil e pouco Brincando E o garoto Caraca, nunca mais eu faço isso Eu falei, pois é Aí ele chegou à conclusão Depois ele falou Aí depois ele conversou comigo Ele falou, Jéssica Eu percebi que quem se arruma Pra ir no shopping é pobre Tá muito enfeitado é pobre O rico, ele vende chinelo Ele não tá nem aí Eu falei, ah, agora você aprendeu A essência do negócio Nunca olhe pra alguém Por como ela tá vestida Nunca É Marques Hulkenberg Bilge Esses caras andam de camiseta De t-shirt lisa Aí você vai ver O Tião das Coisas E ele vai colocar um relógio Da Como aquele? Invicta Dourada E na camisa do Dalina Quem que tem dinheiro? Não olha pela roupa, gente Não façam Não cometam esse erro Não façam isso Atenda todo mundo com excelência Como eu falei Você ser excelente Vai fazer com que você galgue Lugares mais altos A técnica de venda Pra homens e pra mulher Difere também, né Jéssica? Difere porque venda emocional Por exemplo Se eu entrar na loja É porque eu quero comprar um negócio Sim E eu acho que todos os homens Mais ou menos tem essa parada do Só pergunta se querem comprar A mulher tem meio que essa coisa De passear em loja Então ela vai olhar Vai passear olhando de trem Ela até olha Pergunta quanto é E tal Não, não, obrigado Só tô olhando Vai embora O homem não O homem quando ele perde tempo De ir ali É que ele quer alguma coisa Ele pode até não encontrar O que ele quer Depende de você Despertar esse Esse interesse Esse querer dele Você vai criar demanda Esse entendimento meu Tá equivocado Não, é correto Eu tiro por mim, entendeu? Eu tô andando Se eu entrei na loja É porque você tem interesse em algo É porque o que é E é um comportamento real É um comportamento real Homens Eles procuram O que eles realmente vão comprar Mulheres Elas pesquisam mais Porque ela se distrai Ela gosta da coisa da vitrine Ela olha Às vezes ela vai olhar ali Ela tem interesse de comprar Mas não naquele momento Dá pra converter Mas o homem quando ele entra Pra você perder uma venda Pra homem Você realmente Tem que ser um mau vendedor Tem que estar acontecendo Alguma coisa contigo Tem que estar acontecendo Alguma coisa contigo Então É Revisa O seu atendimento Revisa a sua postura Seu posicionamento É porque eu lembro Quando eu fazia faculdade Eu saia de ir bonito Então Desci do ônibus Até a faculdade Eu ia embora Eu só entrava em alguma loja Se eu precisasse fazer alguma coisa Já as meninas Elas falavam Ah que bonitinho Exatamente Então Hoje eu quero comprar uma parede aqui Então vou entrar lá Naquela tal loja assim Não vou fazer um lanche Mas é um comportamento Comum masculino Só entrar quando vai comprar Flávio Já que você vai pra Niterói Você vai na faculdade Você passa naquela Não eu não passo lá não Você não vai estar em Niterói não Mas ônibus faculdade Quando entra É aquela calçada É só aquela calçada Não inventa de atravessar a rua Que eu não vou Mas você não conhece Não Mas era o caminho Não Não é o caminho não Depois eu ia saber Era do outro lado É que eu passava nessa calçada Aí não conhece a outra calçada Já a mulher não Ela fala Ih tem uma roginha Vou atravessar E atravessa Olha que bonitinho O que que é isso Olha uma bufada de gato Você tem gato? Não Com mulher acontece isso Com homem é mais difícil Ele vai olhar um e falar Não tem um gato E vai embora Não Vai falar Ai que bonitinha a estampa Por isso que eu digo Que talvez vender pra homem Seja mais fácil Porque ele já chega interessado Já chega interessado Ou seja 50% do que você precisa Despertar já tá ali É só você trabalhar Os outros 50% Normalmente em casal A mulher tem tendência A derrubar a venda O homem quando para Ele vai levar Normalmente quando derruba Quando alguém do casal Derruba a venda Normalmente é a mulher Por isso quando Existe toda uma abordagem Diferente Quando a pessoa tá em casal Ou tá com um amigo Você precisa entender Porque muitas vezes No momento você não sabe Quem tem a decisão de compra Se vai ser homem Se vai ser mulher E isso tudo Existem formas de você identificar Pra você trabalhar A sua venda Em cima de quem tem A decisão de venda Se você vê Que você falou o preço O cara olhou pra mulher A decisão de compra é dela Então você já vai falar Coisas que sejam mais interessantes Pra ela do que pra ele Ele só perguntou Ele só vai pagar Claro que Isso é uma regra de etiqueta Normal Em casal você se dirige A pessoa que tem o mesmo sexo Que você Então Eu atendendo um casal Eu vou me dirigir A mulher Porém eu vou falar Os benefícios Que o rapaz perguntou No entanto Se o poder de compra For dela Perceber que é ela Quem decide Eu vou fazer mais perguntas Pra ela Pra entender melhor O que é que vai convencer O que vai levá-la Ao convencimento De fechar a venda Aí eu vou trabalhar Em cima disso Apesar dele ter tido A iniciativa Então você precisa Ter um olhar Bem delicado Pra entender o cenário Não tem jeito Venda é ciência Venda é ciência É verdade Os amigos meus Que vendem carro Aqui em Rio Bonito Eles dizem que Vende carro pra mulher Sobretudo quando o cara Fala assim Pô cara gostei muito Eu vou buscar uma mulher Lá pra dar uma olhada Quando fala Vou buscar uma mulher Pra dar uma olhada O cara já sabe Que tem que ter Um tipo de conversa Porque se não Tá riscado O cara não levar Embora ele deixou Tudo certo Mas se falou Vai buscar a mulher Já muda Totalmente Que figura O negócio Eu lembro de uma loja Que eu fui comprar Algumas coisas E deixei lá Pra minha mulher E buscar Depois ela vem buscar E traz o dinheiro Chegou metade Das coisas lá em casa Ela na outra metade Ela não gostou E é isso Não vai levar Exatamente E eu falei Mas o que aconteceu Cadê aquela bermuda Tal Cadê aquela camisa Tal Não gostei Não eu não gostei não Falei Caramba Mas é você que vai vestir Não porque eu ainda tenho Essa personalidade Não amanhã eu volto lá E busco E no dia eu voltei Busquei E tem mulher que vai falar Não mas esse tecido Da bolinha Não mas não é você Que vai vestir Mas da bolinha Sou eu que vou lavar Acabou Resolveu É isso gente Jéssica Moreira Aqui nessa nossa conversa A respeito das mulheres Meu amigo Edgar Eger Grande Flávio Ele escreveu aqui Edgar Sucesso irmão Bom ter você por aqui Bom ver você ir conosco Seja bem vindo Agradecer aqui ao Edgar Que trabalha com seguros Tem técnica Para vender seguros? Tem Tem? Tem Seguros a gente fala Quando eu trabalhava com Eu não cheguei a trabalhar Na verdade Eu fiz um treinamento Para consultoria financeira Sim E aí a gente Tratava como blindagem patrimonial Então tem Você precisa entender O porquê que a pessoa Está procurando aquele seguro E fazer com que aquele seguro Faça sentido para a pessoa Então você precisa Tudo você precisa entender A pessoa A venda é emocional Eu preciso entender o cliente Porque a venda é em torno Do cliente Certo Qual que é Seguro normalmente A pessoa vai para solucionar Uma dor Qual que é a sua dor? Poxa já tive um problema Com um carro Já roubaram meu carro Já tive um problema Com uma casa Então como E aí você vai trabalhar Em torno disso Ou a pessoa vai fazer A blindagem patrimonial Não eu quero evitar A perda de um bem Então você vai trabalhar Em torno disso Então sempre em torno do cliente O discurso vai fazer Muito sentido nessa hora Não rapora Realmente é O negócio está feio Você não viu o que aconteceu Em tal lugar Então E aí vem aquela parte Que a gente chama de story telling Você vai contar uma história Que aconteceu recentemente Se tiver sido veiculado Em mídia Melhor ainda Então você consegue usar isso Para ir afirmando Que o seu produto É ideal para aquela pessoa Perfeito Olha Quem passou por aqui Deixou um recadinho Do coração para a gente É o meu amigo Cadinho Cadinho devia estar em dócil lá Porque ele fica esperando A gente começar E a gente não começava nunca Porque ainda não deixou Vamos ver o que ele mandou para nós Flávio Um bom final de semana Para você E um abraço Para a moça Que está aí Hoje não tem nada Para falar Não está Boa tarde Bom final de semana Flávio Boa tarde Obrigado Amanhã Amanhã é aniversário Do José Silveira Esposo Da Lídia Vieira Não Da Lídia Professora de Música Da Lídia Pinheiro Tá bom Um abraço Uma boa tarde Valeu José Feliz aniversário Parabéns Cadinho Um abraço Lídia Um abração para você E tudo bom aí para você Um abraço Um abraço para o nosso amigo Cadinho Que não tinha nada para falar hoje Um abraço Cadinho Obrigada por estar aí com a gente Lúcio Ricardo Marcelino Nosso correspondente Obrigado Cadinho Pela sua participação sempre E os amigos aí ligados Nosso programa Flávio Azevedo Nessa sexta-feira 15 de março De 2024 Já caminhando para o final Aqui da nossa conversa Porque são 17 horas e 31 minutinhos ali E você tem um compromisso Tem um compromisso Então você tem que chegar lá no compromisso Não você vai perder aquela fama de pontual Vou perder Aí me complica né gente Não vou fazer isso Jéssica eu quero te agradecer A sua visita Agradecer o café Muito obrigado pelo carinho sempre seu Quando a gente faz contato Você é uma das figuras que mais se empolgam Quando aparece o convite para estar aqui conosco Você realmente A gente percebe que você fica entusiasmada Olha que bom Cara muito legal isso Muito obrigado por esse carinho seu Aqui conosco Sou eu quem agradece Para mim é sempre maravilhoso Eu gosto muito de falar Eu sou comunicativa Eu sou expansiva Então a oportunidade de conversar Compartilhar ideias Aprender coisas novas Que eu também aprendo muito por aqui Eu sempre fico muito feliz Esse tipo de convite É aquela que deixa o coração quentinho Muito obrigada a vocês que ficaram aqui comigo Vocês que me acharam chata Eu também acho Estejam à vontade para ficar comigo Como é que a galera te acha? Fala na sua rede social O pessoal vê o café De repente a conversa do café Como é que é isso? Pois é gente Se quiser seguir a chatinha do café É só você colocar ali no Instagram Arroba Jessica Moreira Lips Lips é L-I-P-S Jessica Moreira normal gente Jessica com J Jessica com C no final Nada de cá Meu nome escreve tranquilinho Direitinho, bonitinho Eu vou colocar Lá o arroba Do café que eu trouxe Para ele experimentar Para você comprar e experimentar Também na sua casa Então se você quiser fazer parte Lá da galera Dos meus cafeinados A galera que conversa lá comigo Tem dicas de empreendedorismo Tem um monte de coisa legal Dá um palpite para mim também É uma troca muito bacana Eu vou ficar muito feliz em te receber E quem quiser conhecer A Jessica Esteticista Te acha onde? Você vai me achar Lá no espaço Esther Mariano Você vai conseguir encontrar O arroba deles como Esther Mariano Academy Onde é? É lá em Tanguá Ali na subidinha do morrinho da MBA É bem fácil de encontrar a gente ali no centro Perfeito Jessica, muito obrigado Você meu amigo Que está me acompanhando Muito obrigado também Pela sua companhia Um bom Desculpa Um bom fim de semana Papai do céu Abençoa Enrique Ebonantemente Cada um de vocês E na segunda-feira Estamos de volta Com mais um programa Flávio Azevedo Entrevistando a professora Eloísa Que é uma amiga querida Professora Tem toda essa expertise Do magistério E vai estar conversando Aqui conosco Com mais uma mulher Nesse mês Das mulheres Que só recebemos aqui Figuras De destaque Do mundo feminino A notícia é boa É que em abril Vou continuar recebendo mulheres aqui Porque o março É muito pequeno Para receber a quantidade De mulher maneira Que eu conheço Então abril Vamos continuar Conversando com elas Até porque O estúdio fica muito mais bonito Com elas Do que com eles Desculpa Eu já estou aqui atrapalhando Faz elas Minha amiga Cremilda Dizer que amém Um beijo Cremilda Sucesso para você querida Obrigado pelo carinho E vamos em frente Segunda Estamos de volta Com mais um programa Flávio Azevedo Edith Soares Obrigado aí pelo carinho Ela diz aqui amém também E segunda-feira A gente está de volta Valeu gente Abraço grande Vamos em frente A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Apresentou Programa Flávio Azevedo A Rádio Jornal 1340